E aí é o homem da minha vida meu irmão você falou de bastante pessoas aí de repente estão aqui no meio será 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 vamos vamos lá vamos ver aqui o que temos aqui o acervo Xandu meu Deus a foto gente sou eu olha só aqui tá branquinha aí nessa foto se viu menino olha só você viu bonitinha né bonitinha magrinha o cabelinho assim de ladinho que o brasileiro sabe o que fazia isso esses penteadinhos em mente é verdade ela que me montava assim que ela falava que ela só ainda ela tem uma menina né e ela teve menina e daí ela só depois que ela descobriu só aí ela me montava todinha bonitinha escutados por si a minha boneca nem tá aí ali né nessa época aí eu tinha uma bonequinha sabe aquelas bonecas antigamente muito barata que dentro tinha aquelas bolinhas de isopor a lembra por favor do curava e você apertava lá para ela ela estranha que você apertar eu andava com uma assim de baixo do braço direto né e meu irmão com a cabeça a cabeça dela e ali ali que tinha quantos anos ali seria tinha 10 ó deus achando que era modelo né pessoa aquele foi antes do mês primeiro de maio tá tava no Nélia já tava no Nélia já olha aí olha aí você falou dela minha tia Tadde esse dia foi tão gostoso casamento de chão da rua mas eu te faria esse dia foi a última vez que vocês viram não depois a gente se viu novamente mas esse dia a gente passou a noite grudada foi a gente dançou junto a gente comeu junto a gente bebeu junto e ela fazia mas eu vou ficar bêbada do carro tá aí a gente joga no carro todo mundo embora e ela fez assim ela fazia assim ela fazia do ano de ficar descalço mas fica tudo descalço todo mundo aí todas as mulheres arrancou o sapato ela tava com ela tava com o pé do ano ela tava com vergonha tirar o sapato aí todas nós mulheres tiramos o sapato todo mundo descalça aí a parte de baixo da mesa aquela montanha assim de sapato todo mundo descalço foi bom e essa galera aqui nossa a galera bizarra a galera da pesada olha patizinha delícia a galega tá lá no fundo simone é o Daniel no meio é o Daniel sempre no meio é é o meu tesão no volante aí lide gostosa meu tesão ai gente que galerinha por esse dia que é maravilhoso né que a liberação boa foi essa que a gente fez foi mas foi na casa da Tati e da Cleiton então isso a gente comemorava nosso aniversário eu Tati eu Tati Galega todo ano as três pisciana da pesada eram 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 era um combo né ai ai o homem da minha vida meu irmão meu orgulho mandou mensagem aqui muita 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 bagunça já é aqui da Tati ele mandou uma mensagem aqui você é o homem da minha vida gente você tá entendendo no meu celular não estou conseguindo conectar mais tempos bons estava dormindo acorda muito cedo eu amo vocês parabéns ele acorda muito cedo vocês são em quantos de quatro ele quem é mais velho é a Cris a Loura é aquela que vai fazer 30 anos de casar da manhã aí tem a Tiquinha entendeu aí tem a Tiquinha e o Wagner e eu sou a caçula isso aqui é um Thales preparou para a gente aqui e eu gostei de ser alguma coisa do Wagner isso aí a lauda do texto da as primeiras versões de texto da minha parte do Brasil foram várias foram várias e tem assinatura ali é Wagner Gisele Olivi nessa época Gisele Olivi porque a Gisele Oliveira Bidu e o Dica aí eles falaram ai tem que abreviar fazer um nome meio americanizado vai virou Olivi eu consegui isso eu acho que na página de Facebook da Gisele eu acho que é justamente naquela pastinha de fotos com você quando eu tô marcado na foto aí é tem muitos anos tem muito tempo isso eu não entendi eu tenho até hoje olivi porque assim a Gisele Oliveira Bidu é que nem batom aí a mesma lógica do batom aí isso inclusive foi o Wagner a ideia foi do Wagner que eu tinha que ficar aí então ficou olivi que era Oliveira Bidu ai aí foi um dia incrível gente foi o de campeonato da tatuapé nesse dia eu estava enlouquecida de felicidade foi um dia incrível foi um dia incrível foi um dia incrível foi maravilhoso leva a mamis poderosa olha aí gata hein mami gatinha né mamãe adora fazer uma bagunça quando ela trabalhava na creche era no tempo que era olha era a página qual o nome que se dava para não era não era educadora por professora sabe que eu não quero ver aí a creche era bem já era bem já já e é isso que você faz no seu trabalho essa make make Célia Benevento né olha só ela que é responsável por me transformar de 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 triste pra poderosa né não existe mulher você porque você tá você tá numa pose meio sonsa aí tá assim uma pose meio sou 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 gata mas não me olha é tímida é essa foto por falar no casamento esta foto foi uma coisa hilária né porque eu nem tava dançando no casamento gente e ela pegou essa foto e me colocou no alvo né tá no alvo com certeza tá no alvo eu assim louca do meu casamento essa foto aí louca né a pessoa nem a pessoa nem dançou muito boa essa foto aí as manas a minha lourona aí do meio a Cris e Tiquinha na ponta Gisele Cachaceira esses óculos hein é a gente é a gente a gente a gente falando vamos fazer uma coisa assim as três espiãs de mais né aí nós fizemos a foto a gente olha a Cristiane e o Paulinho se perguntou quem é esse daqui é o Alexandre é o Alexandre que fez o vestido da Isabel é o Ale é o Ale é o Ale eu sei que era o César não não é só um bom né não é isso não é lembre o ex-frição é o Ale medeiros aí a minha chuca pequenininha nossa ela dela deita essa essa foto a é cara vai tá saindo na cara sei Leloide gatinha ela fez 16 anos domingo aí a ela e o marido aí marido o robinson é o marido não é caralho tá me lembrou a outra pessoa que é o que eu não sei que eu não sei o que eu não sei o que eu ganhei o cabelo dele e ele foi igualzinho hoje 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 vai ser a gente sai essa foto é incrível essa é a família que não é uma família de sangue mas é a família que deus me deu sabe aí a minha madrinha a célia é sério também no meio ali ó a célia aí a mônica júnior elaine vitor chelida é munir a celinha elisa mas o marido só demir e no meio ali esse ano foi extremamente especial que minha vozinha até com uma placa ali e essa foto ficou muito marcada pra gente porque a gente conseguiu ele todo mundo na mesma foto e ela tá segurando uma placa escrito esse dia será inesquecível e no mês seguinte nós perdemos ela e foi um dia muito 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 especial um dia muito especial dona linda minha vozinha sei que no cantinho direito ali eles angélica sim eu tinha direito não peraí deixa eu ver se não ela tá aqui ó embaixo do marido embaixo aqui ó na ponta que ela tá embaixo sentado e minha vozinha incrível uma pessoa de um coração fora do normal na mineirinha incrível e esse dia foi muito interessante porque ela tava assim tão feliz e ela sempre chegava cedo né que tinha aquela coisa de praxe bolinho de bacalhau da vó o pimentão recheado da vó é inigualável né e o bolo de ricota e o pé de moleque e ela já chegava assim tanto tanto que tinha que vim de carro porque ela chegava com o presente de todo mundo e os pés de ela colocar fazia o pé de moleque e o bolinho de ricota todo o meu potinho cada um tinha seu potinho fora que ele quer pra mesa e meu era era incrível era incrível era incrível e nesse dia foi muito interessante que ela ela quis entregar a gente faz amigo secreto né mas ela quis entregar o presente de todo mundo antes do amigo secreto e ela entregou um presente para cada um ea ea gente brincou ea gente farreou e na hora da foto ela e ela ficava o tempo inteiro com essa plaquinha assim na hora da foto ela pegou a plaquinha e e a primeira vez que a gente conseguiu reunir todo mundo na mesma foto a gente sempre tem as fotos separado tava tudo separadinho e nesse dia a gente conseguiu reunir todo mundo na mesma foto e depois depois que ela faleceu foi que a gente foi se dar conta do que estava escrito na platinha ela colocou esse dia será inesquecível olha só que interessante e e foi nós nunca imaginávamos que um mês depois disso aí nós não teríamos mas era com a gente essa foto especial ela estava com 84 anos em janeiro no ano passado mas são e 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